Preciso dizer, preciso dizer Nos teus pensamentos ainda não adoro Tu sabes que eu sou, tu sabes eu sou Precisas dizer, os teus olhos dão para ler Não preciso dizer, não preciso dizer Nos teus pensamentos ainda não adoro Tu sabes eu sou, tu sabes eu sou Não precisas dizer, os teus olhos dão para ler Eu podia abraçar a tua parte e de mim bem aqui nessa vez amou Eu sei que tu sentes toda a flor da pedra para tirar as pétalas Já não sinto demais e baby vou mentir Sou você que conheces o suficiente para eu te deixar viver em mim Será que conheces? Leio essas preces aos teus olhos e vejo que esqueces Que há momentos talvez se pudesses tentar decifrar o que é vivido cá Esse sonho tornou-se só o meu quando lembras o nome que a Cota me deu Esqueces o nome que sou a mãe que deu Então deixa guiar para fora a nuvem negra Porque não sei qual de nós está a tapar o sol Não sei qual de nós está a soprar o sol Beijo a minha mente, oh Mas devagar um gajo esquece, oh De qualquer forma eu estou no manco Meu coração vivo eu não estou com o óleo Congelo os meus polegares quando eu tento atender a tua chamada Mesmo ao que eu atendi às a rede não sinto a nossa alma ligada Sou saudade e imenso Sei como pensas, sigo mais um sonho Malhar a tua consciência Vem que tu negaste, depois ligaste Não preciso Não preciso dizer Não preciso dizer Que nos teus pensamentos Ainda não me cansei Tu sabes que eu sei Que tu sabes eu sei Precisas dizer Que os teus olhos vão para ler Não preciso dizer Não preciso dizer Corro nos teus pensamentos Ainda não me cansei Tu sabes eu sei Que tu sabes eu sei Não preciso dizer Que os teus olhos vão para ler Não preciso dizer Não preciso dizer Não preciso dizer Que teus pensamentos Não me cansei Não me cansei Tu sabes eu sei Precisas dizer Que os teus olhos vão para ler Não preciso dizer Que teus olhos vão para ler Não preciso dizer Que teus olhos vão para ler Não preciso dizer Que teus olhos vão para ler